Oi, queris! Hoje eu queria apresentar pra vocês uma linha que eu conheci agora. Foi através de uma amiga minha que conheceu aqui de Jundiaí. E ela entrou em contato com o fabricante e pediu que ele me mandasse ou entrasse em contato comigo e me enviasse algumas amostras pra eu conhecer os perfumes. E chegaram, chegaram, eu já experimentei há alguns dias. Eu tô falando de uma empresa que eu não sei se vocês conhecem, porque pra mim também foi nova. E graças ao meu canal, ao Instagram, ao Fragrantica, eu tenho conhecido algumas marcas novas e aos poucos eu trago pra vocês quando eu acharem que são super legais. E essa daqui eu amei principalmente pelo fato de ser uma marca, pelo menos nos perfumes que ele me mandou, que tem muito frescor pro verão e que a gente tá na época certa de usar. Eu tô falando da Maracujá Brasil. Eles são uma empresa de vinhedo de valinhos. Eu vou colocar aqui no texto certinho, porque agora me falhou. Mas é aqui do lado de casa, gente. Eu moro em Jundiaí, então a empresa fica, se for valinhos ou vinhedo, há 20 minutos, 25 minutos daqui pela Anhanguera. Eles me mandaram amostras de alguns perfumes e como é um frasco inteiro. Eu acho que eles me mandaram de alguns bestsellers. O perfume atual que eles me mandaram deve ser um perfume que foi recém-lançado. Este aqui não tem muita informação sobre o ano ou a data de lançamento. E como eu não acompanhava a marca, agora vou acompanhar. Eu não sei quando ele foi lançado. Mas olha que graça. Eu gosto de falar um pouco do frasco, gente. Não porque falar assim, ah, é bonitinho e tal. Não, é porque frascos de borda dupla, como tem aqui, tá vendo isso aqui, ó? Que deixa um frasco grosso, dão peso e é uma das características de fragrâncias finas. Então, este daqui é um eau de parfum chamado Groselha Negra e Pera. Ele tá em linha, assim, com os perfumes um pouco mais modernos, de ter um pouquinho de fruta vermelha e um frescor da pera, que tá super na moda. A gente tem falado e acho que vai se firmar ainda mais com o Idol. A pera traz bastante frescor e puxa o frescor de muitas flores também. Eu gostei bastante desse perfume, embora não seja o meu caminho preferido. Mas eu recebi estas belezas aqui, o Limão Siciliano e Neroli. Bom, gente, se vocês já viram meu vídeo sobre os perfumes da perfumaria Febo, da linha atualmente chamada Origens. Antigamente ela se chamava linha Mediterrâneo, agora ela começa a se chamar linha Origens. Vocês vão entender o que eu tô falando. Este Limão Siciliano e Neroli, da Maracujá Brasil, é um perfume um pouco mais amargo, menos docinho e, portanto, até mais fresco. Delicioso, gente, delicioso. Pus aqui, ó. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Eu vou passar bastante, gente, porque o calor que tá aqui nesse jardim... Que gostoso, que gostoso. Eu quero um frasco de um litro, assim, tá, Maracujá Brasil? Um litro inteiro, dois. Eu adorei esse perfume. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui é vídeo pra vocês conhecerem uma marca. Este aqui é o Vetiver e Bergamota, que eu amei, 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 amei. Vamos aqui passar. Eu já passei, tá, gente? Mas agora... Ai, que delícia. Passaria os dois juntos, assim. Este com o Limão Siciliano e Neroli, Porque o Vetiver é mais nota amadeirada de fundo. O Limão Siciliano e o Neroli, notas de saída e corpo. Se completam. Maravilhoso, maravilhoso. Este praliné e vanila, ele tem um pouquinho de nota vermelha. Ele é docinho. Não vou passar agora, porque eu já passei esses frescores que estão me agradando mais agora. Mas é delicioso, gente. Vocês sabem que eu não aguento mais perfumes doces, melados. Mas tão pouco o praliné e vanila, apesar dos nomes. Quando a gente fala praliné, tem dulçor, sim. E a vanila é adocicada. E a groselha negra e pera também. Ambos têm um pouquinho de dulçor, tem um pouquinho de frescor, tem um pouquinho de frutas vermelhas. Mas tudo numa medida certa. Eu vou falar mais dessas linhas. Eu amei. O site da Maracujá Brasil está bem atualizadinho. Se vocês quiserem entrar para conhecer. Os preços dos perfumes, eu olhei um preço de um perfume como este, de borda dupla. É R$109, eles dividem no site. E isso aqui não é campanha de venda, não, tá? É só para vocês terem uma ideia do preço. Porque sempre aparece quem vai me perguntar. Então, vocês já sabem, tá? Que está aqui no vídeo. Eu vou continuar a falar, sim, sobre a Maracujá Brasil. Quero agradecer muito a Renata, que é a minha amiga aqui de Jundiaí, que fez essa recomendação. E ao pessoal da Maracujá Brasil, pela confiança de me mandar alguns perfumes. Gostei muito e quero continuar a falar, sim, sobre a Maracujá Brasil. Uma delícia de perfumes. Um beijo, queres! Um beijo, queres!